é muito bom dia mais um sol e para esquentar nosso dia e eu ia gravar aqui depois desistir depois resolvi gravar de novo eu tava aqui agora pouco quando na Maria Cristina Seu Paulo estão por aqui hospedados acabei de conhecê-los estão caminhando por aqui olha que coisa linda que coisa linda gente de novo a marézinha linda de é calmíssimo que paz que tranquilidade olha essa imagem fala sério em Praia Grande realmente é sensacional tem uns pontos incríveis né incríveis aqui e aí quando você acorda cedo que os pássaros ó moça aí às vezes parece uma moto aí mas tudo bem delícia né muito bom pessoal seguinte em ontem eu estava neste prédio naquele andar ali 34º andar vou postar o vídeo vou editar olha ali deixa eu ver qual que é essa torre uma vista fantástica para o mar gente vocês não tem quem não nunca subiu uma altura dessa de frente para frente para o mar você não tem ideia do que é olha 34º andar dois dormitórios uma suíte lindíssimo 630 mil entrou ontem não publiquei ainda esse apartamento está com 100 mil abaixo do preço que a média é 780 750 630 mil tá lá uma vista incrível para o mar e aí você tem uma hora você é uma piscina aqui ó que sabe que o lazer aqui é tipo resort né uma piscina gigante bordo infinita duas piscinas tem uma quadra poliesportivo ali bem bacana é gigante e aí você desce do prédio e ali ó tem ali ó escada tem também para cadeirante você desce e sai já na praia tá então tem um aqui agora conosco aí além dos que já tinham de parcerias agora tem um lá no 34º andar gente caros quero comprar esse apartamento então entre em contato porque aqui você vai vender rápido quando publicar 630 mil duas dois dormitórios sendo uma suíte uma iluminação bonita que foi feita decoração bacana porteira fechada a gente já tá com tudo é você é comprar e já começar a utilizar varanda gourmet um ar-condicionado todos os ambientes 48.000 BTU para atender todos os ambientes coisa fantástica que apartamento gostou gente vista para o mar está em cima parece que você tá assim não tem nem calçadão se olha assim ó sabe você vê a praia assim é sensacional é certo bom então ontem fiz os vídeos desse apartamento e aí fiz o vídeo de um outro apartamento altíssimo padrão de acabamento mobília lá no boqueirão vista panorâmica para o mar assim coisa incrível e lá são três suítes lá é um luxo total lá tem uma tv o montaram uma tela de cinema gente não é um projetorzinho projetando na parede tela de cinema projetor double vision sabe que o que é isso tem uma resolução impressionante 4k é sensacional 125 polegadas tem a tela gente então é uma coisa fantástica eu vou postar em breve para vocês aí tá bom eu entro em contato aí fiz um outro de dois dormitórios também por 280 mil lá no canto do forte ele não é perto da praia ficam mais ou mais ou menos aí uns 800 metros da praia 700 metros da praia mas são dois dormitórios por 280 então como eu tenho pessoas que me acompanha não é um perfil definido né então tem várias pessoas que querem kitnet pessoas que querem apartamento de altíssimo padrão então eu atendo todos vocês com todo carinho e muita gente me procura de todos os perfis então eu tenho aí esses que entraram ontem tem mais outros vídeos que eu captei que eu não consegui postar ainda tá uma loucura gente graças a deus muitos imóveis entrando locação também se você tem imóvel para vender para alugar na praia grande quanto tem comigo se você quiser comprar um né tá aí ó nesse prédio aqui ó sensacional E aí tá lá ó então a piscina aqui ó bordo infinita tal coisa mais linda gigante piscinas duas piscinas ali aí tem uma quadra bem grande aqui para garotada salão de jogos salão de festa que negócio completo E um dos pontos mais altos de toda a Baixada Santista De prédios que estão na parte baixa Não vou contar que eles estão perto do morro Os prédios do morro lá de Santos, São Vicente Vamos falar dos prédios que estão na parte terra Esse é um dos mais altos da Baixada Santista Ele foi o mais alto da Baixada durante muitos anos Então você vai estar ali no apartamento Os pontos mais altos da Baixada Santista Em termos de apartamento É fantástico Então se você quiser conhecer Tem condições de comprar um apartamento de R$ 630 mil Porteira fechada Muito bom Então nós temos feito o negócio A gente vendeu apartamento de R$ 400 mil R$ 310 mil Fizemos a pena de apartamento esses dias de R$ 210 mil R$ 500 mil Bom, são vários, nem lembro Esse ano aí já, né? Tá? Vamos contemplar essa coisa incrível de Deus Os pássaros Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. Tem uma coisa estranha ali no mar, parece que tem um... Duas pranchas, tem um cara numa ali, parece que eu estou mais tempo aqui. Dois a linda, hein gente? Que sensacional. Olha só gente, que legal, as criançadas chegando na praia, a alegria delas, olha só. Olha isso. Olha isso. Que legal. Eu as vi dentro do carro, gente, elas estavam saindo, olhando para a praia assim, pelo vidro, sorrindo, ansiosas. Olha aí, que delícia, né? Que legal. A maré está baixa, né? Elas vão ter que correr bastante para chegar até a água, hein? Muito bom, gente. Obrigado pelo carinho, tenha um ótimo dia. Curta, compartilhe. Ó, se você puder se inscrever no meu canal de imóveis, Guia Imobiliário, tá? PG, Guia Imobiliário PG, ou de pré-grande, né? Você vai encontrar no meu canal de imóveis, lá tem vários imóveis para você conhecer, tá? E ajuda lá dando uma força, dando like, se inscrevendo, tá bom? E também tem as redes sociais, tá? Facebook, Instagram, TikTok, tudo nas nossas redes sociais aí. Valeu, pessoal. Tenha um ótimo dia, mais calor na praia grande, hein?